Bom dia, alunos! Oi, professora! Olha só! Hoje nós vamos receber uma nova aluna! Pode entrar, Helena! Oi, professora! Uau! Bom, alunos! Hoje vamos começar o primeiro teste do ano! Então, espero que vocês tenham estudado! Bom, Helena! Aqui está a sua prova e aqui está a sua, Jéssica! Põe os nomes e as datas! Oh, não! Meninas, acabou o tempo! Larguem os lápis e as canetas e virem a prova! O que é a sua, Jéssica? Não, não! Da onde, Jéssica? Você tirou zero! Zero, professora! Não é possível! Agora eu vou receber a sua, Helena! Certo, 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 certo! Helena, parabéns! Você tirou dez! Bom, alunos! Por hoje é só! Estudem que amanhã vai ter mais uma prova! Tchau! Oi, papai! Oi, princesa! Tudo bem? Você decriu meu trabalho hoje? É sim, papai! Hoje eu vim te contar que eu tirei dez na prova! Uau, filha! Parabéns! Pois é, papai! Mas agora você podia comprar uma agenda com brilho, uns cadernos, uns lápis... Ai, filhinha! Papai queria muito comprar pra você essas coisas! O papai tá sem dinheiro! Eu vou tentar arrumar mais um emprego pra comprar pra você, tá bom, filha? Tá bom, papai! Continue estudando, tá, meu anjo? Aham, vou continuar estudando! Bom dia, alunos! Bom dia, professora! Bom dia, professora! Uau! Uau, suas pisseiras são lindas! Nem presta uma, você tem um monte! Mas é claro que não! Alunos, se preparam que hoje é um novo teste! Siiii! �i, professora, deixa two momentos! Superboi! Tire! 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 Pronto alunos, agora eu vou devolher as provas, acho que eu vou tirar outro 10, ai ai ai, vamos ver, Eliana está certo, 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 você aceitou tudo Eliana, então você tirou mais um 10, eba! Vamos ver as provas, Jéssica, errado, super errado Jéssica, não existem essas palavras, você tirou um 0, não é possível professora, logo eu tirar 0 de novo, pois então, você tem que estudar mais, tá bom professora, então alunos, estudem para amanhã, que amanhã vai ter mais uma prova, tchau, até amanhã! Tchau! Tchau! Lembre de pegar todos os bateriais! Oi papai! Oi princesa, tudo bem com você? Sim! É papai, eu só vim te contar que eu tirei mais um 10 na prova! Nossa filha, graças a Deus, parabéns filha! Papai, eu queria saber se você podia comprar uns acessórios para mim! Tipo umas pulseiras, uns arquinhos! Ah, é uma pulseira, uns arquinhos? Ah, tem alguma coisa aqui! Ai filha, papai não tem um tostão no bolso filha! Papai vai tentar arrumar dinheiro, tá bom? Continue estudando, tá bom meu amor? Tá bom papai, vou continuar estudando! Vai lá e parabéns meu anjo! Bom dia alunos! Bom dia professora! Bom dia! Nossa que legal, você tem um celular! Aham, tenho! O áudio bonito, posso jogar com você? Não! Alunos, se preparem para o próximo teste! Aqui está o seu, Jessy! Larga esse celular e faz sua prova! E aqui está o seu, Helena! Boa alunos! Acabou a prova! Deixa eu ver a sua, Jessy! Não, 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 não! Jack, você não fez nada! Tirou o zero! Uau! Vamos ver a sua, Jenna! Certo, 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 certo! Você tirou o outro 10, beleza? Quem tirou nota ruim, estude-a! Até amanhã! Tchau! Oi papai! Oi filha! Papai, sabia que eu tirei mais um 10 na prova? Nossa filha, você é demais meu anjo! Filha, papai está tão feliz com você que o papai fez um esforço muito grande e tem uma surpresa para você filha! Filha, qual que é o prédio que você mais gostaria de ganhar? Um celular, papai! Ai, que bom saber filha! Olha aí o papai que ficou pra você! Era um desse mesmo que eu queria papai, muito obrigada! Olha só filhinha, você está merecendo muito! Continue estudando e nada de utilizar o celular na sala, tá bom filha? Aham, só vou usar no final da aula! Tá bom! Você mereceu filha, vai com Deus! O que foi papai? Como é que eu ia ir na escola filha? Escola? Não, não! Então é que... Tô indo bem! Indo bem? Não é escrito ao contrário não! Sua professora me ligou e você tirou 3-0! Isso não é verdade papai, não tirei não! Não é verdade? Então foi o seguinte então... Estude e leva a sério! Não! Estude e leva a sério! Isso não é brincadeira! O seu futuro depende disso, tá bom? Tá bom! Tchau! 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 Bom! Tchau! Tchau! Tchau, galera! Tchau! Tchau... Uau!